De Vila Velha a gente vai agora para o município da Serra, onde hoje cedo aconteceu uma tentativa de homicídio. Acompanhe as imagens com a gente aí, hein? Acompanhe as imagens com a gente do momento em que o carro ali, ó, o carro passa e mete bala para cima do rapaz que estava ali passando pela calçada. Se tiver condições de botar a imagem do início, ó lá, o carro vem, o cara está na calçada, de repente o cara vai agachar, ó lá, metendo bala para cima do rapaz, bicho, dá para acreditar nisso? Meteram bala. Essa imagem aí é uma imagem exclusiva, essa imagem você acompanha só aqui no jornalismo da nossa TV Tribuna. Parabéns à equipe da nossa delegada, a nossa Suzy, né? Se não me engano foi a Suzy que conseguiu essa imagem, né? E nada como ter uma repórter experiente, né? Nada como ter uma repórter experiente. Aí, ó, a nossa delegada está aí para trazer as informações, mas pode deixar a imagem lá, ô Leandrinho, por gentileza, porque a imagem é muito forte e é exclusiva, né? Os ocupantes metem bala para cima desse rapaz que passa na calçada em frente a uma distribuidora de gás, não é isso? Minha querida delegada, você está aí no local onde isso aconteceu? Boa tarde. Exatamente, Douglas, boa tarde. Continua aqui em Orimar para poder explicar melhor isso que aconteceu. Você viu na imagem que a vítima está caminhando exatamente por essa rua aqui. Vem tranquilamente olhando o celular, sobe na calçada, continua distraído olhando o aparelho, mas quando ele se aproxima desse ponto aqui, sem perceber, né? Todo esse trajeto ele faz, sem perceber que alguém está do lado dele, o carro preto com o farol ligado que vem por ali, bem, um cara para bem aqui na frente, Douglas, com a mão para o lado de fora, a gente dá para perceber que é uma arma longa, ele dá uma rajada. rajada essa que não atinge apenas a vítima, não. Olha como é que ficou aqui a parede de cerâmica. E se você reparar, ó, isso aqui é um chumbinho, sabe? Um projetil que está tão encrustado aqui que a gente não conseguiu tirar. Olha o que que fez na parede. E não foi só aqui, olha aqui também o que aconteceu no portão dessa distribuidora de gás. Você viu que, na sequência, a vítima sai daqui cambaleante, sem noção do que está acontecendo, caminha pela calçada, vai até um ponto, volta, entra na distribuidora e lá ele fica aguardando socorro. O pessoal que estava aí dentro e que se assustou também com os disparos, chama tanto a polícia quanto o SAMU. O homem que, de acordo com a testemunha, levou muitos tiros, estão alegando aí que foram uns 15 disparos que atingiram o corpo dele, é levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. E a última informação que nós tivemos é que ele passa por cirurgia devido à gravidade dos disparos que ele recebeu aqui. A informação que nós temos é que na bolsa que esse homem levava tinha até uma marmita, o que leva a gente a supor que ele estava indo para o trabalho. Era por volta de 7h20 da manhã e só esse homem estava aqui na calçada. É claro que outras pessoas passavam pelo lado de lá, se assustaram. Teve uma mulher que, nessa imagem que mostra aí o momento em que ele está sendo atingido, pelos disparos, ela vem, está um pouco atrás dele, se esconde atrás de uma árvore. Mas, enfim, depois de atirar, os homens pegam o carro, seguem direto aqui e vão embora, Douglas. É, e um outro detalhe também. Você chamava a atenção da pessoa que estava do outro lado da rua, mas na própria distribuidora, pelo que a gente percebe ali, existe uma movimentação de pessoas, não sei se, abrindo um portão ou empurrando um carrinho ali e aí acaba recuando no momento em que os disparos acontecem. Porque a gente percebe que o local é bastante movimentado, primeiro pelas pessoas que estão na rua, segundo pela quantidade de carro que está estacionado por ali. Ou seja, é um local que tem muito movimento e, de repente, essa pessoa, que é o alvo dos atiradores, ele é atingido por cerca de 15 disparos e, logo em seguida, sai cambaleando, tentando fugir desses disparos, que, acredito eu, ele nem teria visto de onde que esse disparo saiu. Mas foi tiro de com força e um local movimentadíssimo que outras pessoas poderiam ter sido atingidas ali também, né, delegada? Exatamente. E essa pessoa que você está falando aí da distribuidora, um gerente que tinha acabado de chegar, eu conversei com ele, ele não quis gravar a entrevista, ninguém aqui quer gravar a entrevista, e ele disse que ele estava abrindo a distribuidora, estava colocando a placa aqui do lado de fora, quando os disparos aconteceram, ele larga a placa no chão e vai se refugiar dentro da distribuidora, onde mais tarde esse homem ferido também. Você disse que o local aqui é bem movimentado? Vou explicar por quê. Para lá fica o conjunto Ourimar, aquele que já foi muito destaque nas páginas policiais e, por agora, está tranquilo. E esse caminho aqui que se faz é o caminho de acesso à ES-010. Ali, logo depois, eu vou pedir ao Sérgio para tentar vir um pouquinho para cá, se você estiver vendo ali aquela mata, atrás daquilo ali já é Manguinhos. Então, é uma pista movimentada, é um atalho muito bom para quem está vindo de Felrosa, Vila Nova, passar por aqui e já sair em Manguinhos na ES-010. Então, é super movimentado. Claro que nessa hora, como nós mostramos aí, o pessoal indo para o trabalho, estava mais tranquilo. Mas é uma rua que não para de passar carro em nenhum momento. Douglas? Pois é, a gente continua acompanhando esse caso. Você aí da região de Ourimar, você de Manguinhos, você que mora aí nas Redondezas. Aqui embaixo de mim, vocês estão acompanhando as imagens ao vivo. Aqui desse lado, as imagens exclusivas que a nossa equipe, a equipe da Suzy, a nossa delegada, conseguiu. E veja ali o tamanho do rombo, bicho. O tamanho dos buracos ali, né? Foi ali uma rajada de tiro. Olha lá, a Suzy mostrando para a gente ali que um buraco gigante se abriu ali. E você da região já vai denunciando para a polícia via 181 para que a polícia possa investigar essa parada que a delegada está mostrando para a gente. Obrigado ao nosso Sérgio Porto também aí, hein? O nosso galã da meia-idade trazendo as imagens direto lá de Ourimar. Valeu, delegada!